Aqui o começo do vídeo, sempre trago pra vocês qual é o tom natural dos meus lábios sem batom nenhum, ok? Sem hidratante nem nada, então vamos começar. Vamos testar hoje da MAC o Lip Pencil Boldly Bear. O Boldly Bear, gente, ele tem um tomzinho muito bonito assim, mais quente, um rosa quente. Gosto bastante, também é super neutro. E ó, aí preenchei o lábio pra vocês verem que não dá tanta diferença assim da cor natural da minha boca, tá? Eu gostei muito dessa cor, achei super usável pro dia a dia também.